Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer, então, o molde da nossa mochila linda aqui. Ainda está sem nome essa mochila. Então, vocês vão recortar um retângulo de 32 por 42. E vamos fazer a seguinte marcação, ó. Aqui de cima para baixo, a gente vai posicionar nossa régua 8 centímetros e vamos fazer um risco. A partir deste risquinho, a gente desce mais 5 centímetros e vamos fazer outro risco. Então, está aqui meu... Eu vou dobrar ao meio meu molde, como eu faço com todos os meus moldes. Porque daí, na hora de cortar, eles ficam igual dos dois lados. Aqui, ó, da ponta que eu dobrei, ó, eu vou trazer para cá, ó, 6 centímetros. E vou fazer um risquinho aqui, ó, de 6 centímetros. Como eu já tenho esse risco aqui, ó, de 8, né, que desci 8, eu vou fazer a mão livre mesmo, ó. Esse risco acompanhando... Essa ponta do 6 até encostar aqui na do 8, tá? Aqui não tem segredo. E na parte de baixo, aqui, ó, na parte que está dobrada, eu vou posicionar um CD que todo mundo tem em casa. Então, não é difícil. E vou traçar um risco aqui também. Então, meu molde ficou assim, ó, o arredondado debaixo da mochila aqui. Essa parte aqui eu vou descartar, que vai ser cortada. Então, eu vou recortar desse risco aqui da ponta onde está dobrado. E vou fazer todo esse recorte aqui, ó. E vou recortar aqui no último risco que a gente fez dos 5 centímetros. Então, ele vai ficar assim. Aqui eu já recortei, ó, na parte que tinha 5 centímetros, eu recortei. Então, ele estaria assim dobrado, ó. Então, essa parte aqui é a parte da frente da mochila. Com este recorte aqui, é a frente da mochila. As costas da mochila é esse mesmo molde, porém inteiro. Então, vocês fazem o molde e depois só risco aqui, ó, e deixo a parte inteira para as costas. Eu já vou explicar as costas. Aqui é a frente. Na frente da mochila vai esse bolso aqui, ó. Então, eu vou passar a medida do bolsinho agora. Eu já tenho o meu cortado aqui, mas a medida é de 32 por 17. 32 por 17. Vou dobrar ele ao meio também. Vou posicionar também o meu CD aqui. Vou riscar e cortar. O meu bolso está pronto. Então, essa parte da frente é só essas três peças aqui, ó. Que vocês vão cortar aqui, ó. Eu já vou explicar até os tecidos aqui. Eu fiz a minha toda no tricoline. Então, para o bolsinho, ó, eu só usei tecido. Tecido externo e o tecido de forro. É opcional. Vocês podem pôr uma manta aqui, uma entretela, um nylon acoplado. O que for da sua preferência. Eu optei em deixar somente o tecido. Então, se for só o tecido que nem o meu, vocês vão cortar esse molde. Uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Essa parte aqui frontal, a gente precisa cortar uma vez no tecido principal, todas as duas partes. Uma vez na manta, eu tô usando a manta R2 e uma vez no tecido de forro, certo? A parte das costas. Ó, tem esse bolso aqui. Então, o molde das costas, como eu falei, é o nosso molde da frente inteiro. É o mesmo molde, porém, ele inteiro. E o forro do nosso bolso, que é esse forrinho aqui de dentro, ó. Que o meu é cordeiro rosa. Ele tem a medida de 25 por 40. 25 por 40. Parte das costas. A lateral e o fundo da bolsa, ó. O fundo e a lateral, que são uma única parte. Vocês vão cortar um retângulo. Aqui o meu tá inteirão, ó. De 12 centímetros, assim, por 92 de comprimento. Aqui eu já dei uma adiantada, mas agora eu vou explicar. Dobrei meu papel ao meio, ó. E achei o meio dos meus 12 centímetros, que dá 6. Aqui na parte que tá dobrada, ó. A parte da dobra do papel. Eu vou posicionar a minha régua, que tem 15 centímetros. Vou fazer um risquinho desse lado e um risquinho desse outro lado aqui. Vou posicionar minha régua lá no meio, ó. Lá tá o meio do meu papel. E vou traçar um risco até onde eu marquei 15 centímetros. Vou fazer isso aqui dos dois lados, ó. Que ele vai ficar assim. E vou recortar. Ao recortar, eu vou ter a minha parte da lateral e fundo da bolsa. Com esse bico aqui que eu falei pra vocês, ó. Aqui é mais largo. E ele vai afinando. Então, de moldes é só isso. Então, por esse motivo, meninas, eu não vou deixar digitalizado. Até porque vai ficar muitos moldes pra você estar imprimindo. E eu acho que ele é bem simples de fazer. Qualquer iniciante consegue. Vou até deixar aqui na frente as medidas certinhas que ficou nessa parte aqui, ó. Pra vocês medirem o de vocês quando fizerem. Então, aqui... Essas duas laterais aqui, ó. Vai ficar com seis centímetros. O tamanho total aqui da lateral ficou de 13 centímetros. Eu vou dobrar o meio pra facilitar, ó. Aqui tem seis. Aqui tem 13. Esse pedacinho que a gente riscou pra fazer aquela curvinha que eu ensinei a mão livre. Daqui da pontinha até ali tem 10 centímetros. E esse arredondado aqui, ó. Todinho, o total dele que eu medi com a fita métrica tem 31 centímetros. Então, depois que vocês fizerem o molde como eu expliquei, basta vir aqui e ir medindo que vai dar certinho. Aqui tem cinco. Aqui tem 13. Aqui tem seis. O total aqui, ó. Vocês vão encostando a fita métrica aqui nas curvinhas. Ele vai dar 31 centímetros. E aqui tem 10. Então, de molde seria só isso. Aí, vocês vão precisar também de duas alças de 85 centímetros cada uma. Dois reguladores de alça. Dois pedacinhos da mesma alça com oito centímetros cada pra pôr a meia-argola, que são duas meia-argolas. Igual a gente fez aqui, ó. Cada pedacinho deste aqui tem oito centímetros. A alça tem 85 centímetros. Dois reguladores de alça. Esse zíper aqui de trás tem 23 centímetros com um cursor. Esse zíper frontal, como a nossa mochila tem 32, eu sempre corto a mais o zíper. Então, eu cortei 36 centímetros cada um. E usei dois cursores em cada um. Então, na frente são quatro cursores, mais um cursor atrás são cinco cursores. E de moldes e medidas seriam só essas. O que eu queria dizer pra vocês, assim que eu postar o vídeo com o molde, a primeira pessoa que fizer e me marcar, eu vou colocar o nome da mochila, o nome da pessoa que me marcou. Como eu sempre faço nas minhas lives, a primeira que fizer e postar e me marcar, receberá o nome na mochila. Então, espero que vocês façam a mochila. Aguardo vocês me marcar. Beijinhos e até a próxima!